Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Rico Visa Infinity, XP Visa Infinity ou Banco Inter Black? Qual é o melhor cartão de crédito? Qual leva vantagem 2024? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo. Bem gente, vamos lá comparar esses quatro cartões de crédito para a versão 2024 mas, antes que esfria, né? O cafezinho é muito gostoso, né? Principalmente na hora do trabalho você toma um cafezinho anima mais ainda, né? Uma delícia três goladas acabou o cafezinho uma delícia, né? Uma maravilha Vamos lá Vamos começar pela RICO Visa Infinity Bem, como vocês sabem a RICO é uma corretora um banco digital onde não tem anuidade nos seus cartões ou seja a RICO Visa Infinity é muito fácil para conseguir o cartão basta você investir a partir de mil reais na RICO que você pode ser aprovado ao cartão RICO Visa Infinity by XP quem é cliente da XP já tem cartão de crédito não pode ter o cartão da RICO é um cartão por instituição ou seja se você tem cartão na RICO você não pode ter cartão na XP se você tem cartão na XP você não pode ter cartão na RICO tá bom? se você tem um cartão de crédito na XP você pode ter um cartão de débito na RICO se você tem um cartão de crédito na RICO você pode ter um cartão de débito na XP mas de crédito nas duas não porque é a mesma empresa tá? só para ficar claro que você é by XP a RICO Visa Infinity tá? então para adquirir o cartão RICO não precisa de renda não precisa de documentação é só você abrir a conta investir mil reais passar pela análise de crédito e poder sim e caso aprove você terá o Visa Infinity da RICO à sua disposição a RICO Visa Infinity ele tem aí o seu acesso aos benefícios do Visa Fast Pass que você passa pelo aeroporto de Guarulhos terminal 2 nacional e terminal 3 internacional mais rápido através do Visa Fast Pass através do aplicativo Visa Airport Sport Companion tá? bem o RICO Visa Infinity ele pontua 1% de cashback nas compras que você faz junto ao cartão no entanto existe uma regra se você gastar entre 0 a 1499,99 você não vai pontuar nada ou seja não vai ganhar cashback algum mas se você gastar entre 1500 a 2999,99 você vai ganhar 0,5% de cashback nas compras e para gastos iguais ou superiores a 3 mil reais você ganha 1% de cashback nas suas compras ou seja para ganhar 1% é acima de 3 mil e para ganhar 0,5% acima de 1500 tá certo? não existe anuidade no cartão da RICO e você pode solicitar até 6 cartões adicionais inteiramente grátis o cartão não te dá nenhum acesso a nenhuma sala VIP de graça todos os acessos são pagantes entre 29 a 49 dólares dependendo da sala VIP que você for usar o restante dos benefícios são pela bandeira Visa Infinity já o cartão da XP conhecido como XP One ou XP Visa Infinity existem duas regras para você usar a sala VIP que o cartão te dá vamos começar pelo XP One o XP One você basta investir basta você investir 5 mil reais a 49.999 que você pode ganhar dois acessos na sala VIP do Visa Airport Company o Dragon Pass tanto para você quanto para os seus adicionais são 6 adicionais inteiramente grátis que você pode solicitar também a sala VIP para esses adicionais no entanto existem regras para você usar a sala VIP da XP você precisa estar em dia com a fatura e ter feito pelo menos uma compra no mês para poder ter o benefício ativado junto ao aplicativo do Visa Airport Company o XP Visa Infinity One ele como o cliente da Rico ele tem regras para ganhar cashback se você gastar entre 0 a 1499,99 você não vai ganhar nada de cashback mas se você gastar entre 1500 a 2999,99 você ganha 0.5 de cashback e para compras iguais ou superiores a 3 mil reais você ganha 1% de cashback já as salas VIP são 2 acessos para cada cartão ou seja 6 adicionais e o titular tem acesso ao Dragon Pass os demais benefícios são da bandeira Visa o Visa Fast Pass também atende o Visa XP One em Guarulhos Terminal 2 e 3 já o XP Visa Infinity que é conhecido dessa forma para investidores a partir de 50 mil reais investiu 50 mil reais e foi aprovado no cartão você tem direito a 4 acessos na sala VIP do Visa Airport com bem do Dragon Pass o titular e os 6 cartões adicionais grátis tem acesso 4 acessos cada um também as regras para a sala VIP do XP One e XP Visa Infinity são as mesmas tem que ter compras no mês fatura em dia para ativar os acessos grátis junto a salas VIP e os demais benefícios do XP One e XP Visa Infinity depende da bandeira Visa ok? não tem anuidade algum para esses cartões e ainda assim o XP Visa Infinity que é conhecido dessa forma ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras diferente do XP One que você tem que gastar 3 mil para pontuar 1% o XP Visa Infinity ele te dá 1% de cashback em todas as suas compras ou seja se você investe 50 mil reais e é aprovado no cartão qualquer compra que você fizer você vai ganhar então 1% de cashback em todas as suas compras o cashback ele entra com uma conta de investimento que é o investback ele fica rendendo na conta da XP caso você queira tirar o dinheiro você pode transferir para sua conta corrente ou para outras atividades caso você queira fazer quiser usar o cashback para fazer o que você quiser já o Nubank Ultravioleta é o primeiro cartão black de metal de um banco digital o Nubank é pioneiro nessa situação do cartão black de metal o Nubank Ultravioleta ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras e os investimentos quanto mais você manter na conta do Nubank maior será o seu rendimento ele pode tirar até 200% do CDI junto aos investimentos do Nubank através do Ultravioleta a anuidade dele é 12 parcelas de R$ 49 e você pode isentá-la através de gastos mensais ou investimentos se você gastar R$ 5.000 por mês você isenta a anuidade do cartão naquele mês que fechou a fatura R$ 5.000 ou se você tem R$ 50.000 investido no Nubank você também isenta a anuidade do cartão o Mastercard Black ele tem acesso ilimitado a sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 para voos internacionais o Nubank não te dá nenhum acesso a salas do lounge kit de graça todos os acessos tem que ser pagante ou seja entre R$ 32 a R$ 49 além disso o Nubank Ultravioleta ele traz para o seu cliente aquelas tags de pedágio de graça você usa você passa pelo pedágio e você não paga a mensalidade da tag você paga apenas o uso do pedágio do estacionamento que você usou com a tag do Nubank então o Ultravioleta ele traz mais esse perfil de cashback até então o XP Visa Infinity o One ou XP a Rico e o Nubank esses três conceitos de cartões podemos dizer quatro modelos de cartões porque 2 XP um Rico e a o Nubank eles buscam mais o perfil o cliente cashback e gostam de ganhar dinheiro usando cartão e por fim nós temos o Inter Black que também tem três versões do Black o Black por campanhas o Black XP Investidor e o Black Win o Black do Inter por campanhas o cliente ele tem seis acessos junto a sala VIP do Lounge Key e ele tem aí consigo a pontuação cada R$2,50 um ponto no programa de fidelidade do Inter que é o Loop esses pontos tem validade de seis meses e ele se prorroga conforme você vai usando o cartão mensalmente ele joga um mês pra frente então se você usou no mês de maio você tem seis meses pela frente mais um mês pela frente porque você usou o cartão toda vez que você usar o cartão você joga um mês pela frente de dano aos pontos mais validade esses pontos do Inter você pode fazer com que eles se transformem em cashback na fatura cashback na conta corrente pontos no programa de fidelidade Inter Loop que pode ser transferido para azul ou ainda enviando para a conta global o account do Inter e transformar em dólar os seus pontos então você tem essas opções de trabalhar com a conta do Inter o cartão é zero anuidade ou seja mesmo que você consiga ele por fatura quitada por investimentos ou através de financiamento imobiliário ou através do plano inter do gourmet o cartão é nessas condições que você teria seis acessos ao VIP do Lounge Key e essa pontuação já o Inter é investidor ou seja cliente Black que investe a partir de 250 mil reais ele recebe o cartão junto a sala VIP do Lounge Key ilimitada para o titular e os seis cartões adicionais então o Inter investidor ele tem seis adicionais e tem também acesso ilimitado a salas do Lounge Key além das salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos a mesma pegada que existe para o cliente Inter do gourmet o Inter por campanhas o Inter Black investidor também ele tem a mesma pegada de benefícios a pontuação é R$2,50 um ponto para o cliente Black Inter que investiu a partir de 250 mil reais e esses pontos a mesma jogada dólar na conta caot pontos por interloop cashback na fatura ou cashback na conta corrente esse cliente pode ter e por fim o cliente o IN do Inter são clientes que tem investimento a partir de um milhão ele tem aí um cartão melhor no mercado seria R$2,00 um ponto no loop ou transforma em dólar na conta caot cashback na fatura ou na conta corrente a pontuação dele é R$2,00 um ponto os pontos tem a mesma validade seis meses conforme você vai usando o cartão ele prorroga a pontuação para cima então quanto mais você usa mais pontos para cima você vai ganhando então ao invés de 6 para 7 para 8 para 9 para 12 meses 13 meses 14 meses conforme você vai usando o cartão ele prorroga a validade dos seus pontos o Inter win ele é bom porque o spread é menor a conversão dos pontos é melhor também é como se fosse 1 dólar 2 pontos e meio para o cartão e 0 anuidade para sempre e também os acessos limitados ao lounge e também para a sala da Mastercard Black bem diante desse cenário o spread do Inter é 4% o spread do Rico e da XP é 4% e o spread do Nubank também é 4% ou seja todos empatam tecnicamente tanto o do IOF na fatura quanto também o spread na fatura usando o cartão internacional em termos de pontuação o Black do Nubank é como se fosse 1.5 pontos por dólar gasto jogando os pontos para a Smiles que é o programa do Black do Nubank o Inter é como se fosse 1 dólar no caso para o Inter campanha 2 pontos e para o Win é como se fosse 1 dólar 2 pontos e meio então seria mais ou menos isso para você ter a conversão já o o XP e o Rico eles tem a pegada diferente porque ele tem gastação de 3 mil para poder ganhar pontuação boa que seria 1% de cashback e se for o XP investidor aí sim é 1% em todas as suas compras diante disso você observa que o cartão que tem mais benefícios e regalias para o cliente é o Inter Black então o Inter Black levaria vantagem desses 4 cartões citados 2 da XP 1 da Rico e 1 do Nubank o Inter ele teria uma vantagem bem melhor em termos de pontos jogadas estratégicas em cashback porque eu posso fazer os pontos virar cashback eu posso fazer os pontos virar dólar e eu posso fazer os pontos virar milhas então o Inter tem a melhor opção para o cliente em caso de jogadas estratégicas tanto com cashback como para milhas depois nós temos o XP investidor com 50 mil de investimento que te daria um leque também interessante 4 acessos ao Dragon Pass o Visa Fast Pass e também você teria a pontuação de 1% em todas as suas compras vamos falar de uma jogada estratégica um banco Inter Black e um XP Visa Infinity você estaria bem servido com esses dois cartões um trabalharia com um Lounge Key se for investidor ilimitado e um cartão com o Dragon Pass estratégico para algumas salas que não aceitam o Lounge Key você teria o Dragon Pass como um apoio de 4 acessos pela XP e aí um é cashback de 1% e o outro seria pontos no programa de fidelidade ou dólar na fatura ou cashback na fatura você teria essa estratégia para jogar junto com o Inter e também com a XP o Nubank depois vem como uma outra opção melhor que seria 1% cashback e o dinheiro parado no investback do Nubank ele rende até 200% do CDI apesar do Nubank não ter acesso ilimitado em salas vídeos do Lounge Key ou quantidades de acessos ele teria acesso ilimitado a salas do Mastercard Black 1 e 2 e a XP seria 4 acessos ao Dragon Pass então caso você queira ficar com o Nubank seria uma estratégia também você ter um Visa e um Master com benefícios diferentes um com o Dragon Pass e o outro com o Lounge Key porém o Nubank não teria o Lounge Key de graça teria que pagar por ele mas teria acesso ilimitado a salas do Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos e o legal da Visa é que você tem o Fast Pass ou seja você passa mais rápido no Raio X para poder embarcar melhor e mais rápido também então é uma oportunidade legal de ter um Visa Infinity uma porque ele não tem anuidade também e por fim o rico Visa Infinity seria de todos aqui o cartão mais inferior do alta renda é um segmento porque até o XP One ele é melhor que o rico Visa Infinity que a rico Visa Infinity ele tem as mesmas pegadas que o XP One no entanto o XP One leva um plus a mais que seria os acessos em sala 22 acessos por cada cartão ou seja se você tem 7 pessoas você calcula 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 acessos por ano junto às salas do Dragon Pass através do XP One em contrapartida a rico Visa Infinity não te dá nenhum acesso bem gente está aí para vocês uma análise referente aos cartões aqui fizemos uma análise aqui para você comparar os 4 cartões teoricamente mas se eu colocar aqui que o Inter Campanha o Inter Black Investidor e o Inter Win são 3 cartões diferentes a XP One e a XP Visa Infinity são 2 cartões diferentes a rico Visa Infinity apenas 1 e o Nubank Black 1 então desses 7 cartões citados o melhor é o Banco Inter depois eu ficaria com a XP depois o Nubank depois sim o XP One e depois a rico por último está certo? uma análise referente aos cartões para você aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda vamos para os abraços então? Michael Kleber um grande abraço Kleber de Campinas um grande abraço Maria Alzenir minha linda um grande abraço Juliana Leme minha linda um grande abraço e Gleice Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí um grande abraço e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma